Fala pessoal, sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020 Bom pessoal, ontem dia 6 de 11 de 2017, eu verifiquei um vídeo do canal Atalaia do Senhor, produzido pela irmã Lúcia Que por sinal faz um bom trabalho no canal, em nome de Jesus E a informação que eu vi no vídeo postado por ela ontem, é em relação aos produtores agrícolas aqui do sul do Brasil Pois bem pessoal, todas as informações a gente tem que checar, né? E assim, creio eu que ela também checou essas informações E tanto que ela disponibilizou esse vídeo, né? Que está no Facebook do Marjorie Mari Que também está na descrição do vídeo, pra você checar as informações que contém nesse vídeo Que eu não vou rodar o vídeo, tá? Eu vou deixar que você faça isso particularmente Mas, eu vou adiantar pra vocês, a informação que foi passada por ele Isso não é uma opinião dele, não é ele que acha Porque a informação a respeito da proibição da plantação de arroz pra 2018 Que ela tem que ser iniciada agora, pra safra ser colhida em 2018 Ela está proibida por tempo indeterminado E sabe quem que está proibindo os agricultores de fazer a sua plantação? É o Sarney Filho Isso não é mentira pessoal O que a irmã Lúcia colocou no canal dela, lá no Atalaia do Senhor É uma informação verídica, uma informação verdadeira E você pode confirmar nesse vídeo Porque através da informação De informação desse rapaz aqui Ele colocou no seu celular A própria rádio CBN Transmitindo a informação de que Os produtores agrícolas do Rio Grande do Sul Lá da região sul do país Estão proibidos de plantar arroz Ou seja, 50% 50% pessoal Isso é uma porcentagem muito grande Que deixará de ser produzida Para a colheita do ano que vem De 2018 50% da plantação de arroz Não vai ser produzida Não vai ser executada E eles estão Esse Sarney Filho Utilizando aí Do Ibama De autoridade Isso foi noticiado Na rádio CBN Os próprios repórteres da CBN Noticiaram Que eles Usaram O Ibama Usaram De autoridade Foram lá Confiscaram Os campos De plantações De arroz Confiscaram Os aviões Alegando que eles não tinham Licença ambiental E aí Tem uma grande questão também Dos aviões que foram usados Para combater os incêndios Na chapada dos veadeiros Esses aviões também Que foram usados pelo Ibama Tem licença ambiental Para combater o fogo Na chapada dos veadeiros Então os caras estão inventando Desculpas Usando do poder político Usando de autoridade Para que eles não produzam arroz E ainda Em cima disso Estão aplicando Multas Altíssimas Em cima desses produtores Agrícolas Multas Que talvez Eles não consigam pagar É bem provável Que eles não consigam pagar Porque são multas Altíssimas E aí quando esses produtores Além de não produzirem mais O arroz O que vai acontecer? Eles não vão conseguir pagar Essa multa Então vai vir o estado Certo? Se já não é uma intenção Além de De não produzir arroz De colocar A população Brasileira A merced da fome Com O preço do arroz Por exemplo Subindo Muito alto Talvez chegando a casa Dos 30 reais O ano que vem Isso é uma opinião minha Não sei Talvez falte Arroz Sim no mercado brasileiro Pessoal Isso é muito preocupante O que esse sujeito Sarney Filho Através do Ibama Está fazendo Na região sul do país Isso precisa ser denunciado O povo precisa ir para as ruas Porque o que esses caras Estão fazendo É sacanagem Com o povo brasileiro Esse Sarney Filho Está criando uma indústria Da multa No sul do país Com os produtores Agrícolas Utilizando de abuso De autoridade Porque Pelo valor Dessas multas Que é muito alto Esses caras Não vão conseguir pagar Tem tantas coisas Ambientais Em que deveriam Se tornar prioridades Nesse país E esses caras Vão justamente No prato Do povo brasileiro Ah Que eles estão usando Pesticida Ah Que eles Os aviões Não tem licença ambiental Eles sempre fizeram isso E outra Se a Se o motivo É usar Pesticida Por que que o Sarney Filho Não proíbe a Monsanto De agir aqui no Brasil Como foi proibida Nos Estados Unidos De agir Ah É muito mais fácil Proibir A indústria Pesticida Aqui no país Do que Multar os produtores Isso sim É uma indústria É uma indústria De multa Pra se gerar Caixa 2 Pra mover Pra promover Financiar Campanha Então Que esse sujeito Sarney Filho Prestem bem atenção Nesse sujeito Sarney Filho O que ele está fazendo Através Através Do Ibama Isso sim É uma sacanagem Com o povo brasileiro E colocando em risco A comida Que vai faltar Que poderá faltar No prato do povo brasileiro Para o ano De 2018 Isso é muito sério O que esse cara Está fazendo Muito Mas muito sério Mesmo E aí pessoal Se você for Mais a fundo Tá Porque a origem Dessa notícia Está aqui No site Código Florestal Tá Ambiente interno Se você For a fundo No que está escrito Aqui No que foi colocado Nesse site Aqui Que também está Na descrição E eu peço Para que vocês Vão a fundo Leiam essas notícias Leiam esses links Que estão aí Embaixo do vídeo Para você ir mais a fundo E entender O que esse sujeito O que esses Canalhas Estão fazendo Com o povo brasileiro Já passou Da hora Do povo brasileiro Se manifestar Mas se manifestar Em grande Escala Nas ruas Desse país Não é possível Eu não consigo Entender Por que as pessoas Estão sentadas Nos seus sofás Aceitando Toda essa palhaçada Que esse governo Maldito Está fazendo Com o povo brasileiro E ainda agora Com sérios riscos Da população brasileira Ficar sem O arroz Para o ano que vem E se tiver Vai ficar muito caro Pessoal Porque 50% Olha só Imagine 50% Da produção De arroz Não vai ser Executada Você imaginou Já imaginou O quanto isso Pode encarecer E o O quanto De risco Esses produtores Estão Sendo Obrigados A pagarem Essas multas Multas Altíssimas Que talvez Eles não vão Conseguir pagar E o estado Provavelmente Vai tomar Essas terras Deles Para que? Para vender Para os americanos? Para vender Para os chineses? Eu quero Meu Brasil De volta Eu quero Meu Brasil De volta Isso Não pode Continuar Nós Povo brasileiro Temos que agir Em cima Da sacanagem Que esses caras Estão fazendo Com o cidadão Brasileiro Não podemos Mais tolerar Isso Um grande abraço A todos Não deixem De ler Esses links É importante Para que você Veja a fundo O que está acontecendo Neste momento Lá na região Sul do país Beleza? Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo